Você tá curtindo o Paredão? Dois dias! Segura! Eu odiado por muitos E apaixonado por elas E a putaria sempre rola Na minha favela Creditava de PT Ela deu condição É hoje que eu arrasto ela Pra base do meu plantão É hoje que eu arrasto ela Pra base do meu plantão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Oi, se você fuder gostoso Ganha passageiro do bosão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Se você fuder gostoso Ganha passageiro do bosão DJ Clack arrastou ela Foi pra base do plantão DJ que comeu ela Oi, foi na base do plantão Ela joga o xerecão Ela joga o xerecão Na boca dela tá meu nome, na Teraia tá meu pau A Larissa e a Luana, Piranha do bacanal A Rafaela e a Maiara, Piranha do bacanal Pode vir atropar toda aquela fode, code, 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 general Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda aquela foto e coisa real Eu odiado por muitos, apaixonado por elas E a putaria sempre rola na minha favela Creditava de PT, ela deu condição É hoje que eu arrasto ela, pra base do meu plantão Ela joga o xerecão, ela joga o xerecão Oi se você fuder gostoso ganha passageiro do bosão Ela joga o xerecão, ela joga o xerecão Se você fuder gostoso ganha passageiro do bosão DJ Kek arrastou ela, foi pra base do plantão DJ que comeu ela, foi na base do plantão Ela joga o xerecão, ela joga o xerecão Ela joga o xerecão, ela joga o xerecão Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda aquela foto e coisa real